E agora todos a bordo, começando aqui o nosso passeio Aí nós fechamos aqui num barco igual a esse, exatamente igual Tudo novinho, tudo bonitinho e vamos passear Universal Barque Não sei porque eu vejo esse avião aqui, ele é do William Veras De Hermann Gibbs, do Véter, dos Prassianos, do Rolens, do Rolens É que eu me faço Uau, igual as nossas Vamos, vamos, vamos Três, aqui é um quarto aqui, geçer timado pelo Alendor Um dia eu dei fogos aqui, deixa eu ver Esse é o contra, um grupo Varas Interprehym, concludesamos Espérito, bonito-es tagado, gente Vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL